Vamos, 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 vamos O palhaço vai ser de pau Ai, eu tô muito nervosa Ai, eu tô triste, eu tô triste Eu não tenho que só pegar, eu tô Se alguém ficar quieto, eu entro na frente Meio que of, hein Que nervoso, que nervoso Não, 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 não Olha, essa saia vai cair na hora desse tempo Espalhado, espalhado Não, 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 não